Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, olha que linda, essa florzinha amanheceu aberta aqui hoje Essa florzinha também foi retirada do mato, é uma trepadeira Então pessoal, estou muito feliz que eu já abriu aqui o botãozinho, a primeira florzinha Tem vários botõezinhos, em breve aqui vai estar tudo florido Tem vários botõezinhos, gente, olha que gracinha É uma plantinha também, é uma plantinha trepadeira, foi retirada do mato Eu havia retirado uma muda e nela tinha várias florzinhas Aí eu plantei, ela não pegou, mas as sementinhas secaram E nasceu mudinhas, através das florzinhas, né, da semente que estava nas florzinhas Aí eu plantei, gente, olha que gracinha, que linda que está Aí eu coloquei aqui no pallet, né, um pallet aqui Perto da plantinha, né, plantado ali no vazinho Coloquei o pallet por cima, né, desse banquinho aqui E não é que elas lastraram? Elas lastraram E ficou lindo, gente, olha que amor Olha que lindeza de florzinha É a primeira que meceu aberto, estou muito feliz Está cheio de botõezinhos Breve, 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 aqui vai estar coberto de florzinhas E foi retirada do mato Olha só que lindeza, olhem só Que riqueza Muito linda, né, pessoal? Essa florzinha que é pequenininha Ela não cresce muito, o tamanho dela é esse mesmo Quando eu retirei do mato, estava assim, pequenininha Então ela é de qualidade pequena Pessoal E eu tirei, não foi só ela não Branca também A branquinha não vai crescendo ali também Vou mostrar para vocês Só que ainda não deu flor Mais breve vai ter Então, pessoal Essas plantinhas foram todas retiradas do mato E vale a pena Eu vou passando assim, vejo Tiro a mudinha e trago para casa No mato, né, gente? Então está ali no mato E vale a pena Fora o amor e o cuidado Que elas vão ter comigo aqui em casa, né? E elas agradecem Olhem só, pessoal Essa cor que é branca Também retirei do mato Também pegou através da semente Porque a muda que eu peguei não Fui adiante Mas a semente ficou Aí brotou, né? Mudinhas Com essa aqui de cor branca Olhem só o que eu fiz aqui, gente Ficou super legal esse arranjo Esse aqui era um carrinho meu Carrinho de compras E ele ficou velho Então eu retirei a bolsa Que já não estava mais valendo Estava rasgada Estava velha Eu retirei a bolsa E coloquei aqui esse Esse vaso, né? Por cima aqui do Detalho aqui do carrinho Peguei esse agradinho Coloquei dentro aqui E a plantinha Ela vai lastrando aqui Essa aqui de cor branca Breve vai ter florzinhas Depois eu mostro para vocês Essa aqui de corzinha branca E também foi retirada do mato Olha o carrinho Fica assim, né? Aí eu pego a plantinha Coloco aqui em cima Dá para aproveitar E o vaso também Pode ficar como decoração Colocar em algum lugar Olha como fica lindo Essa aqui, né? Vocês já viram Que é aquela de cor roxa Hoje ela está sem flor Aquela que vocês já viram, né? Essa aqui, pessoal É da mesma linha rosinha Que eu mostrei Acabei de mostrar para vocês Olha que lindo Que ficou também esse arranjo Eu coloquei aqui numa tela Essa tela que estava ali Era até do Do antigo galinheiro Que nós tínhamos Nós tínhamos galinhas Aí não temos mais Era a portinha de um galinheiro Estava ali encostada Com a tela Aí eu tive a ideia De reaproveitar E colocar a florzinha aqui Para lastrar nele Nesse portão Esse portãozinho, né? Com a tela Então está lastrando Olha que linda Essa aqui é da corzinha Rosinha também Olha que amor que ficou Inclusive aqui está Até a trinca De fechar Olha, gente Que era um portãozinho, né? Reaproveitei Tivei a ideia De colocar assim E está lastrando Olha que lindo Olhem só Que lindo Então, pessoal O vídeo de hoje É esse Mostrando aqui Minhas plantinhas Retiradas do mato Minhas plantinhas Trepadeiras Outras pendentes Se tornaram pendentes Então, pessoal Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham gostado Desse no arranjo Dessas minhas florzinhas Está com vários botões Está com vários botõezinhos Quando estiver tudo coberto De florzinhas Vou mostrar para vocês Olha que um botãozinho Que lindo Olha o botãozinho Tem vários botõezinhos ali Olha, gente Mas estou muito feliz Que a primeira florzinha Que abriu Então, estou aqui Mostrando para vocês Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo